Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. É a partir do julgamento que enxergamos um aliado ou uma ameaça. Boatos e muitas mentiras surgem assim. Pense, como por exemplo, nas fofocas que circulam pelo seu WhatsApp. Cruzcreda, Ave Maria. Queria que pelo menos esse vídeo ajudasse você a refletir sobre a maneira que está se comportando. E se eu conseguir fazer isso, para mim, já terá valido a pena.